Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade É o Efraim A essa hora deve tá se arrumando pra sair Escolheu a melhor roupa e caprichou na maquiagem Maquiando a saudade Pode atuar, postando aí pra todo mundo ver Mas cê não posta a sua verdade Tá inventando a vida nos stories que não é realidade Agora posta aí, as quinze ligações de madrugada Sua só tu chorando, usei eu, eu te amo Falando que tá sentindo minha falta Agora posta aí, as quinze ligações de madrugada Sua só tu chorando, usei eu, eu te amo Falando que tá sentindo minha falta Você não vale nada Pode atuar, postando aí pra todo mundo ver Mas cê não posta aí, mas cê não posta a sua verdade Tá inventando a vida nos stories que não é realidade Agora posta aí, as quinze ligações de madrugada Sua só tu chorando, usei eu, eu te amo Falando que tá sentindo minha falta Agora posta aí, as quinze ligações de madrugada Sua só tu chorando, usei eu, eu te amo Falando que tá sentindo minha falta Agora posta aí, as quinze ligações de madrugada Sua só tu chorando, usei eu, eu te amo Falando que tá sentindo minha falta Você não vale nada Mundo da Farra, Mundo da Farra E é pra tocar no paredão Enquanto cê me deu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito um maluco por você E na madrugada eu não parava de ligar Falar a verdade que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Vem com Efraim Lima Vem com Efraim Lima Foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito um maluco por você E na madrugada eu não parava de ligar Falar a verdade que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Mundo da farra Mundo da farra Efraim Lima Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Atende o telefone por favor Amor O que é que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Atende o telefone por favor Amor O que é que custa você me dizer alô 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 Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô Atende o telefone por favor Amor 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 O que é que custa você me dizer alô Alô Mundo da farra Mundo da farra Eu é fraim Tocando no paredão É final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cascada e bala Derrubar o bolho no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cascada e bala Derrubar o bolho no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós lutando pegada As vaqueirinha Tudo beba já Tudo entreada Só dá Eu e meu parceiro O cascada e bala Eu e cascada e bala Eu e cascada e bala Nós não perdeu a vaquejada Nós não perdeu a vaquejada Eu e cascada e bala Eu e cascada e bala Nós não perdeu a vaquejada Nós não perdeu a vaquejada É final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cascada e bala Derrubar o bolho no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cascada e bala Derrubar o bolho no chão Mundo trafá Mundo trafá Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós lutando pegada Das vaqueirinha tudo beba já Tudo hidreada Só dá eu e meu parceiro O cascada e bala Eu e cascada e bala Eu e cascada e bala Nós não perdeu a vaquejada Nós não perdeu a vaquejada Eu e cascada e bala Eu e cascada e bala Nós não perdeu a vaquejada Nós não perdeu a vaquejada É o Efraim tocando no bar Mundo da farra Mundo da farra Cê tá tomada Vem com Efraim, irmã Sua boca tá passando do limite Essas greves de beijo não existe Vamos parar com essa raiva Tô a pegar com qualquer coisa Ou então nós dois existe Cê pega seu rumo que eu pego o meu Cê fala tchau, eu falo então valeu Cê não me liga, eu também não te retorno Sem choro, sem raiva e sem ódio Só não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas beburas Eu mudo de nome, se eu não estrago o vídeo sexta-feira Não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas beburas Eu mudo de nome, se eu não estrago o vídeo sexta-feira Vem com o príncipe Mundo da farra Mundo da farra Cê pega seu rumo que eu pego o meu Cê fala tchau, eu falo então valeu Cê não me liga, eu também não te retorno Sem choro e sem raiva e sem ódio Só não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas beburas Eu mudo de nome, se eu não estrago o vídeo sexta-feira Só não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas beburas Eu mudo de nome, se eu não estrago o vídeo sexta-feira Não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar o motivo das suas beburas Eu mudo de nome, se eu não estrago o vídeo sexta-feira Mundo da farra Mundo da farra Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado todo Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um Eu vou ler Tira essa pulseira do meu braço Volta o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Eu não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de piloto Tira essa pulseira do meu braço Volta o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Eu não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de piloto Mundo da farra Mundo da farra Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado todo Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um Do rolê Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Eu não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de piloto Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Eu não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de piloto Por você eu largo essa vida de piloto Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra Desde que você partiu e fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar nas frases lindas que você me falou? Não quero mais ouvir nenhuma explicação Você quer confundir o meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra Sem mentir Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixar eu te amar um pouco mais Sem mentir Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixar eu te amar um pouco mais Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra Tá em dúvida Tá em dúvida Não sabe se é normal Gostar de dois Tá entre o que é E o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Hum, hum, hum Vamos lá Suponha que eu sou A E ele é o B Que assim vai ser mais fácil De entender Vou começar Vou começar agora Com as perguntas Quem te leva ao céu Quem te leva ao céu Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Oh, 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 oh Não tenha dúvida Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra Não sabe se é normal Gostar de dois Não sabe se é normal Tá entre o que é E o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Hum, hum Vamos lá Suponha que eu sou A E ele é o B Que assim vai ser mais fácil De entender Vou começar agora Com as perguntas Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão Quem é que tira o seu mel? Te deixa a molinha no chão Não tenha dúvida Quem te traz o céu pro colchão? Quem é que tira o seu mel? Te deixa a molinha no chão Acabou sua dúvida Mundo da Farra! Mundo da Farra! Assume que seu coração ainda não me esqueceu Tu já tentou, mas na tua mente só tem eu Abre a nossa conversa pra mandar mensagem Mas o seu orgulho fala bem mais alto Que a sua coragem Imagina aí Você falava mal, mas hoje quer voltar pra mim Engole esse choro falso Não vá me procurar na rua Se hoje tá tudo acabado Pode bater palma que a culpa é sua Engole esse choro falso Não vá me procurar na rua Se hoje tá tudo acabado Pode bater palma que a culpa é sua A culpa é toda sua Assume que seu coração ainda não me esqueceu Tu já tentou, mas na tua mente só tem eu Abre a nossa conversa pra mandar mensagem Mas o seu orgulho fala bem mais alto Que a sua coragem Imagina aí Você falava mal, mas hoje quer voltar pra mim Engole esse choro falso Não vá me procurar na rua Se hoje tá tudo acabado Pode bater palma que a culpa é sua Engole esse choro falso Não vá me procurar na rua Se hoje tá tudo acabado Pode bater palma que a culpa é sua Engole esse choro falso Não vá me procurar na rua Se hoje tá tudo acabado Pode bater palma que a culpa é sua A culpa é toda sua Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra Chega uma hora que a gente nem discute mais A distância vira uma resposta A gente não vive Se suporta Não vou dar motivos pra sair errado Nessa história não tem vítima ocupada A gente tá junto nessa relação Por consideração Nosso amor já deixou de existir Criou asas, zoou por aí O que me segura aqui nesta casa São meus filhos e mais nada Nosso amor já deixou de existir Criou asas, zoou por aí Que me segura aqui nesta casa São meus filhos e mais nada E lá, lá, iá E lá, lá, iá Mundo da farra Chega uma hora que a gente nem discute mais A distância vira uma resposta A gente não vive Se suporta Não vou dar motivos pra sair errado Nessa história não tem vítima ocupada A gente tá junto nessa relação Por consideração Nosso amor já deixou de existir Criou asas, zoou por aí O que me segura aqui nesta casa São meus filhos e mais nada Nosso amor já deixou de existir Criou asas, zoou por aí O que me segura aqui nesta casa São meus filhos e mais nada E lá, lá, iá E lá, lá, iá Mundo da farra Mundo da farra É o Efraim Lima E tudo que um dia eu quis foi te ver bem Mas me perdi e me envolvi igual outro alguém E o que fazer pra te ter de volta aqui Meu amor Por tantos caminhos errados andei Inúmeras vezes eu sei que falhei E eu não sou perfeito Mas desejo por você lutarei E dou o melhor pra te ver Regressar Te merecer e reconquistar Melhor de mim Eu dou a ti Esse amor corre em minhas veias E me prendeu sempre em sua teia O melhor de mim Por amor a ti É você minha escolhida Não me vejo sem você na vida Mundo da farra Mundo da farra E tudo que um dia eu quis foi te ver bem Mas me perdi e me envolvi com outro alguém E o que fazer pra te ter de volta aqui Meu amor Por tantos caminhos errados andei Por tantos caminhos errados andei Inúmeras vezes eu sei que falhei E eu não sou perfeito Mas desejo por você lutarei E dou o melhor pra te ver Regressar Te merecer e reconquistar Melhor de mim Eu dou a ti Esse amor corre em minhas veias E me prendeu sempre em sua teia O melhor de mim Por amor a ti É você minha escolhida Não me vejo sem você na vida Mundo da farra Mundo da farra Olha o nosso sofá Na caixa dentúrio Casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus efeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir Mundo da farra Mundo da farra E vá com a certeza De quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem contos de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Mundo da farra Mundo da farra Com o seu batom Eu escrevi Eu escrevi uma mensagem No banheiro Esse boato Que eu te traio É verdadeiro Tá lá escrito Toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe Com quem te trair Só lá no fim Cê vai saber Com quem eu me envolvi Eu sou louco Eu sou louco Pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai não chore agora E leia o texto inteiro Ela tem sua boca E tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me xingar Se eu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Vem com o refrão Em limpar Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem No banheiro Esse boato Que eu te traio É verdadeiro E tá lá escrito Toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te traí Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não chore agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Se eu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sou a boba, porque eu só te trocaria Mundo da farra Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Não pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Eita coração Mundo da farra Mundo da farra Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Não pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu